Com cabeça, just for today, quando eu passar, quando eu passar por fora, just for today por dentro. Cabeça, cabeça, quando eu passar, levou a cabeça, cruza uma faixa final. Primeiro para quando eu passar, segundo para just for today, depois Leica Kings, Eusbold, Voleio, Joystick e por último Leopold, o resultado do sexto par, o que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gada. Anunciamos a vitória para sete, quando eu passar.